e vambora né agora a gente pode tomar choque eu acho e eu não tenho muito o que fazer não vou passar perto desse negócio aqui que dá choque e ver o que tem aí e será que minha moto vai dar choque também o que tá bom e tem nada aqui e vamos seguindo aproveitar indo nesse lugar que tomamos choque né e eu não deixava nem chegar perto e a varia no veículo como assim cadê meu reparo e deixar no 100% né velho porra acho que não vale a pena não gastei uma coisa ali para deixar no 100% eu não consigo ficar parado velho ok cadê minha moto e vamos continuar né e tem mais lugar para cá que dá frio mas eu vi o negócio aqui não foi foi aqui deixa eu ver aqui e a varia no veículo e eu não sei se você tá falando que vai dar varia no veículo e vai danificar o veículo coisa do tipo e a mas quando vem aqui não tinha nada mesmo né e aí ok mas agora não dou mais tomo choque né e tem um globo gigante ali que a gente e a gente só ignorou né pô ele quer que eu vá afutucar um caixão mesmo né não dá não eu vou voltar e seguir meu fluxo do choque aqui velho cara eu não queria ficar gastando mais oxigênio não mas porra ah aqui a gente entrou não entrou e a dead independent software developer do you know what independent development is it's it's on behind em cara esse cara é muito mesmo e aqui só tem água eu queria oxigênio mas não tem não eu gastei todo o meu cara tinha um lugar que dava mais choque era aqui mesmo velho era só isso né era essa máquina aqui mesmo e aquela eu já entrei já e a gente entrou de ousado e nem era para a gente tá lá e nessa máquina aqui a gente entrou a gente passou correndo então e é isso eu tô indo lá para o normand esse é o objetivo não tomo choque mais essa roupa de choque ajudou ajudou né só que algumas coisas eu burlai pô eu entrei sem precisar e não e tá vou botar um negócio de oxigênio aqui velho deixou só só botar né precisa mas eu vou botar aqui só o carro de consciência não quero ficar gastando oxigênio não essa porra bate no meu fone e depois eu eu faço outros e volto mais para frente ou mais para trás né o cara braço de esquerda tá cansado olha também da hélice você me recomenda se apressar ok obrigado pelo conselho é para ter voltado mais para cá né o que era para fazer isso era para fazer aquilo a gente não fez né duro eu tenho três oxigênios se não tiver nada de oxigênio aqui fodeu qualquer coisinha de oxigênio a gente tá morto se eu ouvisse um A que ele tá dizendo aí tem uma coisa protegendo lá a mim recuso velho não mas eu vou ver se tem oxigênio ali então é uma nave pô e aí eu vou ligar música sem música quando eu acertar ele voltamos a nossa base eu vou dormir vou dormir vou dormir vou dormir vamos dormir não acorda chega ah tá depois eu vejo o que ele tá precisando ali véi cara eu vou precisar substituir o navegador velho tá vamos explorar aqui em volta vai vamos explorar aqui em volta vai vamos explorar aqui em volta vai e aí o 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